Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso quadro Masa Soluções com Qualidade e dessa vez para falar do mais recente lançamento da Masa, Kit Porcelanato Líquido. Produto altamente resistente que forma uma camada nivelante para acabamento em pisos novos ou recuperação de pisos de concreto. Pode ser utilizado em superfícies metálicas e é excelente para completagem em madeiras e trabalhos em móveis artesanais. Produz uma superfície lisa, auto nivelante, mesmo em presença de substratos muito irregulares. Formulado para atender às exigências de alta resistência química e mecânica aonde a presença de exalações e vapores nocivos à saúde não sejam permitidos, como por exemplo, hospitais, indústrias químicas, indústrias farmacêuticas e indústrias de alimentos sem interferir na salubridade do ambiente. Disponível em embalagem de 3,6 litros quando somado 2,4 do componente A a 1,2 do componente B. Produto pronto para uso, 100% transparente e pode ser pigmentado no sistema tintométrico industrial da Masa. Tem acabamento brilhante e o rendimento é de até 1,40 m² por litro com espessura de 1.000 micras, podendo haver variações. Aplicado em uma única demão, quando catalisado, despejando-o sob o substrato até obter a espessura desejada. Espalhando-o com rodo de alumínio ou desempenadeira de aço e tendo o auxílio do rolo-fura-bolha, utilizando também um calçado adequado, sapato de prego. Tempo de liberação para o tráfego pesado varia de acordo com a temperatura ambiente. Em temperaturas de até 10 graus, 36 horas para liberação. Temperaturas em até 25 graus, a área pode ser liberada em 24 horas. Caso a temperatura esteja acima disso, até 35 graus, a liberação pode ser feita após 18 horas da sua aplicação. Porcelanato líquido é beleza, praticidade, durabilidade com a qualidade Masa que você já conhece. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Em caso de dúvidas ou para maiores informações, entre em contato conosco através dos nossos canais, site ou Facebook.